Doite no Pitbull Doite no Pitbull Doite no Pitbull Doite no Pitbull Pado louco Resistência Yeah Doite no Pitbull Daqui de cima você não sou nada São prego na areia dessa caminhada Daqui de cima você não sou nada São prego na areia dessa caminhada Tô sempre fumando mas tô no meu canto Tô sempre bebendo mas tô no meu canto Tô sempre rimando, tô sempre transando Tô sempre progresso com todos meus manos No trap tu é pouco e passa batido Lembrei da tua prima que transa comigo Minha vida é sem macete, lifestyle E a fuma do meu peito Mãe tipo o olho dela E a fuma do meu peito Mãe tipo o olho dela E eu nunca quis tá aqui Mas vou fugir Mais uma vez sem provar Pra ninguém sem falar teu assunto Quanta fala rasga nota Corta beat sem conteúdo Viso lucro não me assusto Só me deparo com o mundo Justo nada sem assunto Jazz é o rap de presunto Água e caixa em mundo Dessa cena vejo muita sede Boca seca pede mas não é enfeite Só quem luta bebe entambo sempre a frente Mente pega era lá do louco quente Sem de onde eu vim na missão Muitos se foram em vão só se sento leva pra outra mão De duas uma oitam Sem de onde eu vim na missão muitos se foram em vão Só se sento leva pra outra mão De duas uma oitam Hum